Mas a gente vai ser campeão dessa porra, vai ser campeão, isso é mágico, caralho, é mágico, porra Hoje, caldeira lotado e a barreira no final tem que virar baile, então, hoje 2x0, mas cão, vambora Pirata, te acerta o olho só Tem a musiquinha do cara, como é que é? Oh, oh, olha só, oh, oh, olha só, o pirata é 9x9, te acerta com o olho só, caralho, isso que é? Hoje é a despedida do meu irmão do Rio de Janeiro, fala a sensação aí, tu, porra, não sei, mas acho que morou a vida toda aqui no Rio de Janeiro Viu vários jogos, fala como é que tá o coração Cara, já chorei pra caralho o dia todo, só pensando nisso, cara, acho que eu vou chorar do início do jogo ao fim Independente do resultado, aqui desde 2013 vindo quase todos os jogos, pelo menos metade dos jogos vindo, acompanhando o canal Comecei vindo através do canal, porque eu vi o canal lá no início, acompanhava, era fã dos cara, hoje sou amigo deles, assim, é uma sensação indescritível Espero que o Vasco me dê aí de presente a classificação Obrigado, eu acredito em Deus, não, vários jogos, caravana, se vocês verem aí no canal, o Lohan tá, mas nunca é um adeus, é um até logo É um até logo, é um adeus pra esse formato do São Genoário É mesmo Então assim, vai ser um adeus de fato, e quando voltar aqui vai ser um estádio diferente, mas nunca vou deixar de ser Vasco e nunca vou deixar de acompanhar em qualquer outro lugar do Brasil Então faz um pedido pro Ferretti Ferretti, grava aquela hoje, não pode ser de pênalti, não tem problema não O que é o que? Sempre tão linda, hoje é buscada de a glória O que é o que é o que? 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 O que é o que é o que? O que é o que é o que? Feliz que eu chorou, e quando fiz a noite eu te vi, é o mais antigo O baixo é minha vida, a minha espalha é meu primeiro amigo E o melhor que conhece, o melhor que eu te sei, o melhor que eu te amo O meu Deus te amou, o meu Deus te amou, o meu Deus te amou E eu parou, e o meu Deus te amou O meu Deus te amou, o meu Deus te amou, o meu Deus te amou Fala a expectativa pro jogo aí, padrinho 3x0, meu amor, por abasco Como é que tá o coração pro jogo? 3x0, 4x2, vamos, caralho 3x0, 2x0, 1x0, 2x0, 2x0, 1x0, 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 1x0 15 minutos de jogo, Pabllo. Análise. Vai ser 2x0 baixo. 2x0 baixo. Mas não tem jeito. Ó, bateu pouco no time verde. Oh, oh, oh. Pode abrir e se apoiar. Pártice é campeão. 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 oi oi oi. Pártice é campeão. Pártice é campeão. Pártice é campeão. Pártice é campeão. Mas não tem... Aplausos 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 Essa obra é doce, essa honra Brasileiro! Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou! Eu sou o que eu sou o que eu vou fazer com todos os strассos, que eu sou. Magulha, Magulha, Magulha da Cina, Mesquina a time da continue , Sherada de paixão e estrela do céu brilhar. Que vai ser a galera de Aprod que vai o povo. É gol, a rede vai balançar, vai balançar, São Bós que o Degão é o meio! Campeões de Degas e a lima! Todos que tá tão jogando, é gol, A rede vai balançar, vai balançar. São Bós que o Degão é o meu meio. Vamos! Eu quero que eu sou, a caminho do sentimento, não me parar, eu quero que eu venha, eu quero que eu venha, eu quero que eu venha, eu quero que eu venha. Você é Vasco? Você é Vasco? Eu sou de Amarca, Vasco é o chão! Eles são de onde, Padre? É de onde, eu não tá. Eu não tá, eu não tá. Eu não sei como você é a barreira do Vasco. Pergunta pra eles como é que é a sensação de São Januário. É Vasco, porra! Tá maluco? Pira, pós! Pira, pós! É o melhor de terra, né? Desde 1898. Fim de primeiro tempo, 1 a 0 gol do Piton. Faz análise aí. Ficou com o Poen, né? O Piton agora tem que colocar essa luta finalzinho também. Agora entra, agora foi Poen. E a gente é só feita. Como ele serviu, né, Poen? Tem que fazer mais um pra eles cada tempo. O nosso herói tem que fazer, o Pirata. Não, o Berrete tem que fazer. Chama o gol do Berrete. Próximo episódio, agora, vai chamar o gol do Berrete. O Pirata. Essa substituição aí. Acho genial. O Bahia já tava, correu pra caralho já. Obrigado. E o Hugo Moura cansou. Eu acho que... Eu acho que o sogro tem que atrasar com o botão, velho. Acho que não entrou em câmara no segundo tempo. Só depende. A tênis, barulho, passar. Sim, irmão. A gente não conseguiu pressionar, mano. Estamos jogando pela casa, pela torcida só. Porque vai fora. Coração. Não esperava isso. Amor. Vamos entender esse amor. Mas tuha e ovo a da sempre. O chama, o chama era em um corpo. Em cedo. E nos dá, outra vez, a un corpo salto e chame. Caralho, rato, 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 rato. Obrigado.